Durante três dias, diplomatas e autoridades estrangeiras estiveram com o vice-presidente Hamilton Mourão na Amazônia para conhecer de perto as iniciativas do Brasil para proteger a floresta e os seus habitantes. O nosso enviado especial, Carlos Molinari, mostra pra gente agora como foi o último dia da visita. A comitiva voou de Manaus até a fronteira noroeste do país, São Gabriel da Cachoeira. Conhecido como cara de cachorro pelo formato no mapa, o município é maior que o estado do Rio de Janeiro, uma área superior ao território de Portugal. Estamos em Maturacá, no quinto pelotão especial de fronteira. Hoje haverá a formação dos militares deste pelotão. Figueiredo da Silva, reservista com 58 anos, conta com orgulho que já serviu ali e hoje lidera um grupo de jovens Yanomamis. Eu fui um dos primeiros Yanomamis militar do Exército Brasileiro. O Tuxau Agóes presenteou o vice-presidente com uma honraria reservada aos líderes e aproveitou para reivindicar melhorias para a região. A pessoa aqui tem acesso à internet, né? Então eles sabem o que eles necessitam, eles vão à cidade, eles têm conhecimento. A última etapa da comitiva de diplomatas internacionais, nessa missão de três dias pela região amazônica, foi na Casa de Saúde Indígena de São Gabriel da Cachoeira. Aqui, 23 etnias diferentes de indígenas recebem tratamento, prioritariamente para a malária, que é o mal que mais os acomete. Não tivemos tanto caso de covid, aqui o principal é a malária. Mas a população indígena tem mudado seus hábitos alimentares e, infelizmente, a gente também tem tido muitos casos de problema cardíaco, diabetes. No sobrevoo pela floresta, os embaixadores puderam apreciar quilômetros da flora nativa, uma imensidão esverdeada formada pela natureza. Para o embaixador colombiano, é preciso sentir de perto a complexidade do lugar para enxergar a verdade. Por traer boa saúde, por traer água potável, por traer bem-estar às comunidades indígenas. Esta visita permitiu aos embaixadores dos países europeus e aos nosos, conhecer de perto o que o nosso vizinho faz, e é um exemplo para todos nós. Obrigado.